E aí galera, aqui o YouTube, este é mais um vídeo e hoje eu vou ensinar a vocês como conectar o seu controle no seu celular. Celular, a gente entende. Então é isso gente, deixa o like se você gostar. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, pra fazer tudo isso você vai precisar de dois aplicativos. O 6X Compatibility Checker e o 6X Controller. E vão precisar de um programa para PC. O 6X Per Tool. O 6X Compatibility Checker é gratuito na Play Store e o 6X Controller custa R$ 6,99. O 6X Per Tool você achei na internet, então é gratuito, mas eu não achei onde compra o original. Primeiro você vai abrir o 6X Compatibility Checker, apertar em Start e vai tá carregando algumas coisinhas. Bom, depois disso vai tá pedindo acesso root nesse aplicativo, você aperta em permitir e pronto. Depois disso você vai apertar o botão power do seu controle e vai ficar piscando em cima como todo mundo já sabe. Se o seu dispositivo for compatível, vai tá aparecendo esses pop-ups na tela junto com um código. Guarde aí que você vai precisar depois. Agora conecte o controle no seu PC e abra o 6X Spare Tool. Ele alterará o código Bluetooth do seu controle fazendo que o seu celular e o seu controle sejam emparelhados. Lembra do código que eu te disse? Agora escreva ele em Checkmaster e aperte em Update. Agora abra o seu 6X Controler e aperte em Iniciar e vai tá carregando algumas coisas. Novamente vai pedir acesso root, então aperte em Permitir para permitir acesso root no aplicativo. Depois disso vai tentar conexão tipo 1, mas vai dar um erro. Então espere tentar conexão tipo 2 até aparecer aguardando conexões de controles. Agora ligue novamente seu controle e vai aparecer que está conectado. Aperte nos 3 pontinhos lá no canto de cima da tela e aperte em Preferências, aperte em Configurações do Gamepad e aperte em Ativar Gamepad. E pronto. Depois disso é só entrar em um jogo compatível e começar a jogar. Tem como configurar o controle igual em jogos de Playstation 2 ou 3 ou 4 até. Eu vou estar trazendo o vídeo ensinando a conectar o controle em qualquer jogo até que não é compatível. Usando uma função aí desse aplicativo que atualizou depois de eu gravar esse vídeo. Então não deu pra mostrar aqui. Eu vou também estar ensinando como conectar o controle e usar como mouse na tela pra jogar diversos jogos como Five Nights at Freddy's. Só usando o fone e o controle e você ter que estar tocando na tela. Levar aquele susto mais top ainda, né? Mas é isso, gente. Deixa nos comentários se vocês quiserem esses dois tutoriais aí. Mas então é isso. Um beijo e abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend